Através de imposição das mãos e oração consecratória do Bispo de Ocesano de Januária, Dom José Moreira da Silva, acontece nesta sexta-feira a ordenação diaconal de Tiago Miguel Marinho. É uma alegria muito grande concluir este processo formativo, vocacional, que é um processo que dura, na verdade, oito anos. Como eu fiz dois anos deste processo já no ensino médio aqui em Januária, então fiz no total de dez anos o processo formativo dentro do seminário. Esse ano, como conclusão deste processo formativo, agora com o auxílio do Bispo, com o auxílio de toda a diocese, serei ordenado diácono, primeiramente, que é a primeira ordenação antes de ser ordenado padre, e convido toda a comunidade cristã de Januária para participar conosco deste momento tão importante. Digo, como disse em todas as comunidades, é um momento importante não só para mim, para os meus familiares, mas também para toda a nossa diocese, pois é um momento em que nós recebemos mais um cooperador para a Mestre do Senhor. Então, toda a comunidade cristã de Januária está convidada a participar, hoje, às 19 horas, desta celebração, a qual seria ordenado diácono para a Santa Igreja de Deus. Reforçando, hoje, às 19 horas, na Catedral.